Aqui no estado, a região do Vale do Itajaí, ou Vale Europeu, é destaque quando se fala em inovação e tecnologia. São em torno de 4.600 empresas de tecnologia, segundo o TecReport de 2021, estudo divulgado no Observatório ACAT. A região é a segunda em faturamento no setor em Santa Catarina e concentra quase 11 mil colaboradores. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre esse polo tecnológico e sobre Blumenau, sobre programas existentes para formar pessoas de TI, sobre desafios e o que vem pela frente. Estamos começando mais um Santa Inovação, aqui pela TVA. Hoje vamos falar sobre aquele que está entre os maiores polos tecnológicos de Santa Catarina. E segundo a Associação Catarinense de Tecnologia, ocupa o quinto lugar entre os maiores polos no país quando consideramos o índice de faturamento por empresa de tecnologia. É Blumenau, onde há cerca de 50 anos nascia o Centro Eletrônico da Indústria Têxtil, uma referência histórica. Mas para que o setor continue se desenvolvendo, uma série de ações são necessárias, como estímulo ao empreendedorismo, formação de colaboradores para tecnologia, conhecimento e outras iniciativas. Para conversar então com a gente sobre esse tema, recebemos de maneira remota aqui o Bruno Tiergarten, presidente do Bluesoft, o Polo Tecnológico de Informação e Comunicação da região de Blumenau e Polo Regional da CATE. Seja muito bem-vindo, Bruno. Olá, obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder conversar com vocês hoje. Nós que agradecemos. E também recebemos aqui o professor Vinícius Rodolfo Vigars, coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica da FURB, a Universidade de Blumenau. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Olá, muito obrigado pelo convite. Vou perguntar para ambos aí, o Bruno pode começar respondendo e o professor complementar. para descrever essa região do Vale do Itajaí, ou Vale Europeu, como chamam recentemente, a cidade-mãe também, que é Blumenau, dentro desse ecossistema tecnológico aqui em Santa Catarina, Bruno. Bom, a nossa região do Vale do Itajaí é uma região bastante próspera, a gente considera como um cluster de inovação e de tecnologia. Nós já estamos há mais de 50 anos nessa trajetória de tecnologia, então, muitas empresas foram se formando ao longo do tempo, a partir de uma empresa-mãe, que era a Cetil, a primeira que se fundou para cuidar da área de tecnologia das empresas têxteis. Mas, além da Cetil, outras empresas surgiram na cidade justamente por esse ecossistema, esse interesse na área de tecnologia, por ter pessoas capacitadas na região. Então, é uma região que já está consolidada e vem se fortalecendo cada vez mais na área de tecnologia. Então, ela já representa uma mudança na matriz econômica da cidade. E a gente tem visto as outras cidades em volta, no Vale do Itajaí, também trabalhando da mesma maneira para fortalecer o seu ecossistema e tem dado certo. Perfeito. Professor, além dessa área têxtil também, existem outras potencialidades a ser exploradas também, não só em Blumenau, como na região. Sim, com certeza. Eu acho que o DNA de empreendedorismo é muito presente na região. A gente tem uma indústria muito forte, embora o setor de serviços vem crescendo bastante. A gente vê pelos números de arrecadação do ISS frente ao ICMS da cidade. O ISS vem crescendo bastante, então todo esse polo vem se fortalecendo, mas, sem dúvida nenhuma, a indústria representa ainda uma grande fatia do desenvolvimento da região. Perfeito. E na questão acadêmica, como professor aí da FURB, formação na área tecnológica também é presente aí na região. E esses acadêmicos, esses alunos que saem formados, tem mercado na região também ou precisam buscar fora? Ou as empresas já estão esperando novos formandos porque é uma área que emprega bastante, né, professor? Exato. Eu acho que, na minha opinião, até a FURB, como primeira universidade interior de Santa Catarina, ela contribuiu muito para a formação de recursos humanos aqui na região. Eu acho que todo esse desenvolvimento se deve muito à capacitação. O próprio estado de Santa Catarina é um estado com alto índice de formação no ensino superior. Hoje a gente tem aí bastante demanda do mercado de tecnologia, falo até com universidade, que é difícil a gente conseguir, às vezes, bolsistas, porque eles logo arrumam o emprego, né? Há uma demanda muito forte por capacitação e eu tenho plena certeza que a universidade contribuiu, contribui muito ainda com o desenvolvimento de todas essas empresas. Bruno, e qual que é a aposta aí dos setores dentro da inovação e da tecnologia, a gente falando aí em médio prazo, até longo prazo? Bom, a gente tem uma aposta na capacitação das pessoas, é o nosso maior desafio. A gente já vem fazendo programas de capacitação via BlueSoft ao longo dos últimos 16 anos, então é um desafio constante. Então, por mais que nós formemos novos talentos na área de tecnologia, a gente disponibilize para as empresas, isso é um desafio que a gente continua fazendo uma série de ações, seja com programas dentro de Blumenau, ou agora a gente também está partindo para uma formação de talentos no estado, porque é o maior desafio. A área de serviços, a área de tecnologia depende muito das pessoas, depende de pessoas capacitadas, então esse é o maior trabalho que a gente tem feito no nosso ecossistema, na nossa região. Professor, a gente falou anteriormente da questão da importância da universidade, a gente falou da FURB, né? No fortalecimento desse ecossistema, mas as entidades também são bem importantes, têm um papel importante, assim como a BlueSoft, né? Poderia versar a respeito disso, dessa conexão? Ah, sem dúvida. O papel que a BlueSoft faz é ímpar, né? O programa Entra 21 já é um sucesso, está se expandindo, então ela vem dar uma primeira formação bastante importante, né? E sem dúvida nenhuma essa interação das entidades, seja empresariais, associativas, com a universidade, tem fortalecido, digamos, esse impulso no ecossistema de inovação. Acho que o próprio Centro de Inovação Blumenau agora é prova disso, né? Ele vem fortalecendo a interação de todos esses atores, né? Tanto do governo, com as empresas e a universidade, todos os itens formativos, eu acho que os grandes frutos disso ainda virão, né? Dessa interação, mas sem dúvida a gente já vê um grande impacto no mercado já. Perfeito. Bruno, o professor falou ali do Entra 21, não tem como a gente não citar, né? É um programa para formação de mão de obra no setor de TI, passou a ser estadual nesse ano com a proposta de formar 6 mil profissionais, é isso mesmo? É isso mesmo. O Entra 21 é um programa que a Bluesoft coordena, encabeça aí desde 2004, 2005, a gente tem com iniciativas de fazer um programa para formar mão de obra. Ele foi sendo, cada edição formando em torno de 30, 50, 100 alunos, foi crescendo até a última edição do ano passado, formando 350 alunos de forma presencial, em Blumenau e região. Nós sempre tivemos várias entidades, como o Vinícius citou, como parceira, a própria FURB sempre foi uma parceira forte e continua sendo parceira do Bluesoft para o Entra 21. Da mesma maneira que a FAPESC, o governo estadual tem sido um grande parceiro para fazer com que esse programa aconteça, e ele tem o intuito de formar pessoas, capacitar elas para que elas entrem no mercado de trabalho de tecnologia. Então, muitas vezes uma pessoa que tem um interesse na área, não necessariamente já esteja trabalhando, ela busca uma nova oportunidade e a gente faz uma série de capacitações em linguagens de programação, em atendimento ao cliente, em design, em todas as áreas que uma empresa de tecnologia precisa. O programa sempre formou em torno de 350 alunos, esse ano nós temos uma nova etapa, talvez seja um marco dentro do programa Entra 21, e a gente está fazendo ele se tornar um programa estadual. Ele agora vai ter essa formação, continua tendo a formação em Blumenau de 350 alunos, porque Blumenau já é um grande patrocinador, a Prefeitura de Blumenau sempre faz uma força muito grande, justamente porque ela percebeu a importância da área de tecnologia, tanto para a área de serviços, a questão de impostos, que isso volta para a cidade diretamente, mas ela também vê que esse programa de formação faz com que a gente tenha uma nova mudança na área econômica. E aí, essa expansão foi o mesmo que a FAPESC viu e o governo do Estado de Santa Catarina viu, para a gente fazer com que essa mão de obra qualificada, essas pessoas, esses talentos, vão para outras cidades também. Então, continua tendo Blumenau, esses 350, como eu falei, mas agora a gente faz uma expansão para que as pessoas tenham treinamento presencial em outras cidades e também de forma EAD, com ensino à distância, onde não tiver um programa presencial acontecendo, mas o objetivo é formar talentos para que possam trabalhar na área de tecnologia e buscar uma mudança na sua estrutura familiar e também na questão econômica do nosso Estado. Professor Vinícius, quando a gente fala em empresas, inovação, o Bruno falou aí da questão de mudança de cenário até econômica, dentro das famílias, mas também tem uma questão técnica, e é a questão de obtenção de títulos de propriedade industrial, das criações, enfim. Como é que a FURB orienta nesse sentido aí, quando a gente fala em questão de propriedade intelectual? Então, a gente tem um cenário, digamos, que seja mais fácil de visualizar, quando a gente fala na formação de todas essas pessoas, a gente vê que o Blumenau teve um saldo positivo de mais 10 mil empregos no ano de 2021, e ele vem com um saldo positivo de abertura de empresas crescendo ano após ano. Então, são indicadores que a gente vê, assim, de imediato o resultado de toda essa formação. Agora, com relação à propriedade intelectual, os ativos, o nosso cenário em si, eu falo até em termos de Brasil como representante dele, não é muito bom. Nós temos, para ter uma noção, em 2019, nós tivemos 11 mil patentes concedidas no Brasil, das quais 10 mil são oriundas de outros países. Então, aproximadamente 900 e poucas são de pedidos depositados em terra. Nós temos um déficit da balança de ativos de propriedade intelectual, ou seja, os royalties. Eu tenho um dado aqui que, em 2014 a 2018, o Brasil pagou 17 bilhões de dólares em royalties e só cobrou 500 bilhões. Então, nós ainda temos muito o que fazer em termos de ativos de propriedade intelectual. A gente vem crescendo, os números vêm melhorando, mas há muito a se fazer. E o que a universidade tem feito? A gente tem orientado as empresas, muitas vezes, a proteger. Você pode proteger pelo ativo, pelo depósito de uma patente, como também pode proteger pelo segredo industrial, que geralmente é mais difícil até de manter a proteção. Então, a gente tem trabalhado no sentido de orientar as empresas a buscarem e proteger o seu patrimônio. Mas a gente tem muito o que fazer ainda nesse cenário. Vamos tentar explicar de uma forma bem didática para quem nos acompanha aqui pela TVA agora, professor. Quais são os prejuízos? O professor falou da questão de pagamento de royalties, que já é um prejuízo para o país. Mas eu digo para o criador dessa ideia, dessa inovação, o que ele deixa de ganhar, o que ele perde e de que maneira isso acontece? Então, quando a pessoa não protege, ela deixa aberta a oportunidade para que outro faça. Às vezes, se ele não fazer, ele pode usufruir, comercializar e empreender aquela ideia, aquela ideia, aquele projeto que a pessoa desenvolveu. Quando você procura o título de propriedade intelectual, você tem, por um certo período, um monopólio daquilo ali. Então, varia conforme a patente de invenção, o modelo de utilidade, mas é uma maneira de você proteger o teu desenvolvimento. E isso é muito forte nos países desenvolvidos. Então, a gente vê pelo nosso saldo de patentes depositadas e concedidas de que nós estamos num cenário, nós temos um mercado regulatório, temos legislação, mas nós não estamos usufruindo de todo esse acaboço legal que existe no país. Perfeito. Bruno, Blumenau e região já contam com centros tecnológicos, polos tecnológicos, mas tem alguns previstos aí pela frente também, né? Qual é a expectativa de novos polos tecnológicos para a região? Bem, a gente tem trabalhado com várias iniciativas. A gente sempre comenta que quanto mais, melhor. Então, não é uma situação de ter um centro de inovação que a gente já vê ele como uma grande referência, ele tem feito um ótimo trabalho. E a própria expansão desse centro de inovação já é algo previsto. Nós temos, em Blumenau, a visão de outros empreendedores para formar novos centros de inovação. Então, cada um com a sua especialidade, muitas vezes um centro de inovação pode ser uma empresa que está iniciando com seus trabalhos, também pode atuar com empresas que já estão solidificadas no mercado e querem expandir a sua atuação e também trazer outras iniciativas que vão fazendo com que o ecossistema evolua. Então, a gente pensa na cidade de Gaspar, na cidade de Timbó, em Dayal, Rodeio. As cidades também querem participar desse ecossistema e existem empresários, investidores e o próprio interesse de Blumenau fazer com que a expansão ocorra para as cidades. A gente tem uma série de planejamentos para que isso se expanda nos próximos anos, da mesma maneira que cidades como Florianópolis têm uma grande referência com centros de inovação e mesmo outras cidades ao redor do mundo que a gente vê como espelho. Então, é sempre falado do Vale do Silício, dessa região dos Estados Unidos, mas há uma série de iniciativas e execuções de centros de inovação, mesmo na cidade de Toronto, no Canadá, o nosso ex-presidente está lá na cidade de Toronto participando dessa visão de internacionalização e também trazendo para a gente, ele é conselheiro da nossa gestão do soft, para que também traga essas experiências de outros centros de inovação para a gente poder ampliar a nossa base na região do Vale do Itajaí. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no programa Centro de Inovação, a gente volta aqui pela TVAO, hoje falando aí do Polo de Blumenau, Polo Tecnológico de Blumenau e todo esse ecossistema aqui no estado de Santa Catarina. Voltamos já já. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje falando aí sobre o Polo de Tecnologia de Blumenau, região, do ecossistema em Santa Catarina, recebendo aqui o professor Vinícius e também o Bruno. Bruno, essa conexão entre os atores aí da região, sindicato, Senac, Senai, associações, todos que participam desse ecossistema, qual que é a importância dessa integração? Bom, como você citou, há diversos atores envolvidos, muitas vezes com iniciativas próprias, cada um acaba fazendo a sua iniciativa, mas é importante, essa é uma maneira que a gente tem trabalhado junto com as entidades para que a gente conecte todas elas. Então, o Sebrae está fazendo um programa de formação bastante forte para empresas, para startups. Então, de alguma maneira, estar conectado com o Centro de Inovação, estar conectado com a BlueSoft e com outros atores. O CEPROSC, que é o Sindicato Patronal de Empresas de Tecnologia, tem a mesma dor em relação à falta de pessoas para os cargos, para as áreas. Então, também é um programa de formação. Nosso objetivo como entidade, como BlueSoft, é ser esse ponto de conexão entre as entidades. Então, o CEPROSC, o seu programa de formação, pode participar de alguma maneira junto com os programas que a BlueSoft já faz. A FURB também já é um grande parceiro, mas essa expansão da FURB com os outros atores também pode acontecer. Então, esse é um caminho muito importante para que toda a cidade perceba isso e veja que esses atores podem se conectar e trazer mais frutos juntos. Então, temos mais união para melhores resultados na nossa região. Professor Vinícius, quando a gente fala de tudo isso, lógico que precisa de investimento também. Sem investimento, não há o crescimento, pelo menos na velocidade que gostaria. E daí que vem a importância também da questão de programa de incentivo, de fomento a esse empreendedorismo na área de tecnologia e inovação, né, professor? Exato. Eu acho que a questão da infraestrutura como um todo, rodovias, portos, aeroportos, isso tudo tem conexão com a indústria, mas a gente também precisa ter novos negócios nascendo. Eu acho que a gente tem visto aí um posicionamento muito importante da FAPESC nesse sentido, com vários editais de fomento ao empreendedorismo, às startups, às empresas que estão nascendo. São sementes que a gente está plantando, que eu acho que vão ajudar a diversificar toda essa atividade, seja de serviços, seja industrial, de produtos, que acaba resultando sempre em uma cidade mais forte, mais resiliente, né, a cenários de voláteis, por exemplo, como a gente está vendo agora. Bruno, a gente falou lá no primeiro bloco, a gente iniciou o programa falando da questão aí do potencial da região mais para essa indústria têxtil, né? Mas a gente gostaria que, se possível, você desenhasse para a gente aí o perfil da região, como é que pode desenvolver melhor ainda esse setor de tecnologia em Blumenau e nas regiões próximas. Bom, Blumenau se solidificou ao longo dos anos com a área têxtil, com grandes empresas têxtil e elas sempre demandaram tecnologia por conta de folha de pagamento, das necessidades empresariais delas e lá atrás, na década de 70, computadores eram muito caros. Então, havia esse colegiado para utilizar a tecnologia e aí que fundou-se a CETIL, a primeira empresa de tecnologia. Da CETIL, muitas outras empresas também foram criadas e a prefeitura foi percebendo, junto com as empresas que foram criadas, porque é um setor que foi concentrado em sistemas de gestão, em ERP, software de gestão, a maioria das empresas da região de Blumenau é de software de gestão, mas com essa mudança de perfil que foi se percebendo, foi se construindo através de programas de formação, trazendo novas empresas, isso começou a mudar. Então, hoje, a matriz econômica, a gente já pode dizer que foi alterada na nossa região de Blumenau, porque é muito forte a área de tecnologia, tem mais de 4.600 empresas de tecnologia na região de Blumenau, isso é um número bastante expressivo, e essa visão de expansão fez com que outras empresas olhassem para a nossa região, empresas de fora. Então, a Philips é uma empresa que veio para a nossa região por conta desse ecossistema, desse cluster que se desenvolveu aqui, a T-Systems, que é uma empresa alemã, a Serasa, ou seja, além das nossas empresas tradicionais da região, várias empresas vieram de fora para se instalar na nossa região, porque perceberam que isso se tornou um foco de tecnologia. Então, a gente diz que essa mudança ocorreu por uma série de fatores, e ela ainda é só o começo, a gente sabe que tem potencial para muito mais, a própria entrada de centros de inovação, outras empresas que já foram construídas a partir de empresas que já se construíram nos últimos 15 anos, então, novas empresas surgiram a partir de empresas novas, então, a gente vê que isso é um cenário que ainda vai crescer mais. A gente percebe que essa mudança na nossa área ocorreu há uns 10, 15 anos atrás, e a gente percebe que isso vai se desenvolver ainda mais nos próximos anos. Perfeito. Professor Vinícius, quem veio de fora, sim, que não tem muito conhecimento nesse setor de TI, de tecnologia, tem uma visão um pouco limitada da atuação, né? Mas para quem está ali vivendo o dia a dia, sabe que é importante uma atuação diversificada, até pela questão do fortalecimento econômico também, né, professor? Exato, né? Eu acredito que até dentro das próprias empresas de tecnologia e de informação, aí há uma grande diversidade de atuação, né? Vários nichos. Mas no setor industrial também, a Lumenau é muito conhecida pelo setor têxtil, mas ela tem um setor industrial, mecânico, elétrico muito forte, né? Nós temos diversas empresas aqui que são referências em produção de artefatos metálicos ou até de eletroeletrônicos que atuam internacionalmente. Então, a gente tem uma diversidade muito grande, eu acredito, né? Sempre fui muito fã da diversidade. Eu acho que quanto mais empresas distintas a gente tiver, mais resiliente fica toda a nossa economia, todo o Estado, etc. Até porque, né, professor, a inovação, como alguns pensam, não é só questão de software, de tecnologia. A inovação está nos pequenos detalhes. Até num parafusinho ali, tu pode inovar também, né, professor? Exato. A gente tem vários cases aí nacionais, mas eu sempre brinco aí de que a inovação é sempre uma solução para um problema. Você tem que identificar um problema recorrente e buscar uma solução. Não necessariamente é um software, um eletrônico de ponta, mas a gente tem coisinhas bastante simples que representam bastante ganho, né? E a inovação vem, às vezes, onde a gente menos espera, né? A gente tem aqui a feira de inovação e empreendedorismo de Blumenau e a gente tem essa categoria jovem inventor e as crianças vêm com ideias, assim, bastante genuínas, né? Então, temos que fortalecer esse setor em todas as unidades. Blumenau aí vem sediando eventos na área de TI o ano todo, né? No início de abril, agora, sediou o primeiro Hackathon Tech, uma maratona de profissionais e estudantes voltados à área de recursos humanos, mas isso aí é só um exemplo, né? O que está previsto aí para esse ano, Bruno? Bom, nós temos outros programas que acontecem ao longo do ano. Um dos programas que se chama Draft, também é um programa para colocar jovens no mercado, então, pessoas que têm interesse em entrar na área de tecnologia. Ele é feito constantemente com a visão de a pessoa se apresentar, falar o que ela tem interesse, não necessariamente ela já esteja na área ou cursando, mas mostrando o interesse de participar da área. Então, as pessoas se candidatam, as empresas vão lá conhecer, entrevistar e fazer essa contratação de jovens. É um programa que tem dado bastante certo. Nós temos outros programas de formação também, junto com a própria FAPESC, fazendo esse aporte, esse incentivo para que aconteça na nossa cidade. Tem novidades boas aí para o próximo semestre, então, não posso adiantar ainda, mas eles serão divulgados em breve para todo mundo. Perfeito. Professor, na sua visão, professor Vinícius, a gente está falando de Blumenau, que é um grande centro, assim como aqui a capital Florianópolis também, quando a gente fala em questão de tecnologia, mas Santa Catarina é um estado aí bem extenso, a gente tem a região serrana, né, região oeste, enfim. Os centros que estão distribuídos nessas regiões que estão fora desses polos considerados maiores, que dificuldade que eles enfrentam aí, o que eles precisam para crescer e acompanhar esses grandes centros? Bom, eu acho que Blumenau, né, eu penso que a própria, digamos, a ACAF, né, a presença de universidades, de centros universitários distribuídos ao longo do estado, ajuda a fortalecer a formação de recursos humanos, então, eu acho que hoje a questão de potencial econômico, industrial, ela é presente em quase todos os estados. Eu vejo que a questão de infraestrutura, às vezes, acesso pelas rodovias, aeroportos, portos, toda essa questão, né, próprio saneamento básico, tudo isso faz diferença, né, então tudo isso torna um ambiente mais propício para as pessoas se desenvolverem, buscarem empreender, correr riscos e também atrair talentos, né, que a gente não perca os nossos talentos por, às vezes, uma busca de melhor qualidade de vida em outra região. Então, eu penso que Santa Catarina, ela está bem servida, ela precisa melhorar bastante a questão da infraestrutura, mas a gente deve ver aí, provavelmente, as novas cidades, aí, outras cidades correndo atrás. E os centros de inovação, de certa maneira, que estão integrando tudo isso aí, eles vieram chacoalhar, eu acho que eles vieram cumprir o papel arquitetônico, talento e empreendedorismo, a gente tem espalhado em todo o estado, só falta melhorar esses acessos aí para que todo mundo tenha igualdade aí de competição, né? É isso? Exato, é, eu acredito que a gente está indo no caminho aí, devagar, mas estamos aí. Então, eu vou abrir agora um minutinho para cada um, começando pelo Bruno, para nossas considerações finais, né, para que possa trazer a palavra final a respeito desse nosso tema, que é o polo de Blumenau e o ecossistema catarinense. Bruno, contigo. Legal, eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês hoje. Eu convido a quem ainda não tem olhos para a área de TI, que olhe para a área, seja uma empresa metalúrgica, uma empresa têxtil, que não tem nenhuma relação direta com a área de TI, mas que olhe com carinho para os programas que nós temos feito, para a área de TI como um todo, é uma área que está em franca expansão, então olhe com apreço para as suas empresas, o que pode inovar, o que a gente pode ajudar, o que a BluSoft tem de programas de informação ou formas de inovar na empresa, então é um convite para que conheçam a BluSoft, conheçam o nosso polo de tecnologia para aplicar nas suas empresas também. Perfeito. Vinícius, suas considerações finais? Bom, também agradeço a oportunidade e gostaria também de deixar o convite a todos que quiserem se envolver em algo que tenham alguma ideia, que precisam resolver algum problema, que também procurem a universidade. O nosso núcleo de inovação está presente no Centro de Inovação Blumenau, a gente terá o maior prazer em atendê-los e tentar viabilizar alguma parceria para que a gente possa usar também todo o conhecimento acumulado da academia para ajudar as empresas a crescer. Obrigado, professor Vinícius. Então, pela sua participação aqui no Programa Santa Inovação. Eu que agradeço e um bom ano a todos. Obrigado também, Bruno, da BluSoft. Obrigado e contem sempre com a gente. E antes de encerrar o Programa Santa Inovação, a gente traz sobre esse tema uma análise do professor Jorge Dousan. Lembro de uma palestra na época da faculdade onde ouvi pela primeira vez o nome Nasrudin, um herói popular mais famoso da Turquia. Ele é figura ilustrativa dentro da pedagogia para, através de pequenas histórias, nos ensinar. Uma das histórias contava o seguinte. Nasrudin era um barqueiro e fazia o trajeto no canal de Constantinopla. Determinado dia, senta no barco dele um matemático, um filósofo, um doutor, um estudioso. E ele começa a remar fazendo, então, o trajeto para esse matemático. E durante o trajeto, o matemático brincava com Nasrudin ou, na verdade, questionava ele, colocando, talvez, toda a sua sabedoria sobre aquele homem singelo, simplório, que só sabia, talvez, remar. E falava, Nasrudin, como você seguia pelas estrelas, pelos astros? Que matemática você usa para poder, então, levar as pessoas e chegar no lugar certo? Ou seja, colocava Nasrudin numa situação muito complicada. No meio do trajeto, começa uma ventania e o barco vira. Nasrudin se salva e o matemático morre porque não sabe nadar. Desde lá, reflito muito sobre o abismo entre Nasrudin e seu passageiro. Interessante pensar em um abismo, pois coloca os dois no mesmo nível, mas com um precipício separando. Distantes, não aprendem um com o outro, apenas se contemplam. O exercício de pensar o mercado e a universidade, dessa forma, é interessante e necessário. O abismo entre essas duas instituições ainda existe. Em alguns lugares é menor, em outros lugares, algumas pontes os ligam. Mas é importante entender que os dois lados são diferentes e que têm papéis diferentes. Chama a atenção para a capacidade de inovação. Nessa temática, parece que um lado é mais que o outro. Mas lembrem que nos momentos em que o barco afundou, seria inovador o matemático ter aprendido a nadar. Os dois lados inovam e talvez a inovação seja a ponte ou a força tectônica que diminui o espaço entre elas. Assim, vemos que o investimento atual deve estar no fomento à inovação, pois certamente ela aproximará os atores. uma vez construída a ponte, uma vez criada essa aproximação, a avalancha de mudanças ocorre. Como o meu território pode se lançar a fazer isso? Um direcionamento. Entenda a vocação do seu território. Compreenda as habilidades e as competências do Nasrudim que o habita. E acione as instituições de fomento, as universidades, os institutos de pesquisa. Faça-os ocupar o mesmo barco, colocando-os no mesmo nível. Certamente, o barqueiro melhorará seu desempenho em se guiar pelos astros e seguramente o matemático não se afogará. Não force a aproximação. Entenda o que e como deve ser aproximado. Invista no entendimento do que habita em seu território para colocar no barco políticas que fomentem o que tem que ser fomentado. Ok, obrigado, professor Jorge Dousan. Obrigado a você também que nos acompanhou aqui pela TVAO e até o próximo programa Santa Inovação. E aí